Jorge Saint-Pierre, um dos maiores nomes da história do UFC, com toda a certeza absoluta, um dos maiores lutadores da história do UFC. É sobre ele, mais um vídeo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, ele nomeia dois lutadores que ele gostaria de enfrentar antes de se aposentar de vez. Então vem comigo, vai comentando já, antes de você receber a resposta, já comenta aí quais são esses dois, quero ver se você acerta, tá bom? Então deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, acesse nosso site, tudo começa lá, informatudo.com.br.esportes e também nosso pixo aí na tela, caso você goste do nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo, deixe no comentário caso eu queira que eu fale de você no próximo vídeo, certo? Lembrando que o canal também transmite as lutas principais, o card principal de todos os eventos do UFC, então fica ligado, fica inscrito aqui no canal. Bom, o Jorge Sampierre lutou contra muitas figuras importantes do MMA e é considerado por muitos um dos maiores da categoria, mas há dois adversários que ele não enfrentou e ainda hoje quer enfrentar, mesmo já aposentado do UFC, ele ainda quer fazer luta com esses dois lutadores, caso seja possível, olha só, ou pelo menos deseja tê-los, gostaria de ter tido a oportunidade de os enfrentar. O Sampierre, que tem cartel 26-2 no MMA e 22 no UFC, 20 vitórias e 2 derrotas no UFC, ex-campeão dos meio-médios e médios da categoria, tem vitórias notáveis, sobre BJ Penn duas vezes, o Matt Huggins duas vezes, o Carlos Condit, e sua última luta de MMA foi contra o Michael Bisping, quando destronou o Brit, se tornando campeão dos médios do UFC em novembro de 2017. O Raul da Fama do UFC amplamente o considera um dos maiores lutadores da história, mas duas superlutas o escaparam, olha só, o escaparam dele, né? O ex-rei dos médios do UFC, Anderson Silva, que tem cartel 34-11, MMA e 17-7 no UFC, e também o recém-aposentado, ex-campeão dos leves do UFC, o Habib Nurmagomedov, que encerrou a carreira com 29-0, MMA e 13-0 no UFC, invicto, né? Abre aspas, Eu sempre quis ser conhecido como o melhor, e ser o melhor, e há duas lutas que nunca se materializaram, que poderiam ter sido feitas, mas por certas razões não se materializaram, ele disse isso em entrevista a LNI. E ele segue, o primeiro foi contra Anderson Silva, e o outro contra o Habib, mas por alguns motivos não aconteceu, disse ele. Quando perguntado por que essas lutas nunca aconteceram, Saint-Pierre disse que todas as partes envolvidas não conseguiram chegar a um acordo, né? Tipo casar, né? Tem que estar em dois. Mais ou menos isso, né? Olha a explicação dele, abre aspas. Quando você é um lutador, você precisa dos dois lutadores e do promotor para fazer uma luta acontecer. Mesmo que os dois lutadores queiram, mas o promotor não faz acontecer, não vai acontecer. Cada lutador traz seus termos que quer, depois negocia, e aí cabe ao promotor fazer isso acontecer. Isso não aconteceu para esses dois caras, disse ele. Com Saint-Pierre quase cinco anos aposentado, e Nuno Gomedov sem intenção de competir no MMA novamente, Saint-Pierre está aberto a uma luta de grappling com o The Eagle. Olha só, ele disse. Talvez um dia eu faça uma luta de grappling, e se for por uma boa causa e for bem organizado, nunca se sabe. Toda vez que eu digo algo assim, as pessoas ficam animadas, e os rumores começam. Mas a verdade é que estamos aposentados, e estou bem onde estou, e tenho certeza que ele está bem onde está. E se essas lutas não acontecerem, é porque do meu lado nós tivemos pedidos, tivemos condições e termos que se eles aceitassem os termos, nós estaríamos prontos para entrar e fazer a luta. Mas não chegaram a esses termos. As lutas são feitas também por causa dos fãs, por causa dos dois caras. O promotor, mas também o timing, tem muito a ver com isso. Anderson Silva e eu, o Habib e eu, é sempre uma questão de timing. Se você fizer essa luta hoje, não vai ser a mesma coisa, porque perdemos o timing, fecha aspas. Tá aí, dá para notar nas palavras dele que a vontade é grande de voltar a lutar. George Saint-Pierre realmente foi uma fera das artes marciais mistas. E nós, como fãs aqui do canal, certamente esperamos que algo nesse sentido aconteça. Tomara, né? Se acontecer, estaremos lá para narrar tudo para você. E se você, fã, acha que lutador aposentado para de treinar, está enganado. Apenas o ritmo de treinos, obviamente, não é mais o mesmo. Agora, o treino, ele é uma paixão. Mas claro, claro que então eles seguem treinando. E claro também que certamente existem exceções. Tem aqueles que param de vez. Mas, eu me arrisco a dizer que a maioria segue treinando. Porque, como eu disse, é uma paixão. Só quem faz realmente sabe a paixão que é, não é verdade? Mas, toda regra tem exceção. E aqui não é diferente. Chegou até aqui, gostou? Deixa o like, então se inscreva. Acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. Vídeos diários sobre o mundo das lutas aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Acesse nosso site também, informa tudo.com.br barra esportes. Tudo começa lá. E nosso pix está aí na tela também. Caso goste do nosso trabalho e queira nos ajudar financeiramente, será bem-vindo. Deixe nos comentários caso queira aparecer aqui no próximo vídeo. Valeu por hoje, obrigado e até mais. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.